Fala Karateca! Boas-vindas ao canal Karatex. Estou aqui de novo. Às vezes eu fico um tempo sem gravar, mas eu não esqueço de vocês. O canal sempre vai continuar. Nós temos várias playlists aqui, você sabe que tem séries de aulas, né? Então essa aqui é a série de aulas de Karate online, que é para quem é iniciante, para quem quer fazer um treino básico, um treino simples de Karate. Nós temos a playlist Aulas de Karate Shotokan, que é uma outra série de vídeos de aulas avançadas, para quem já sabe Karate, para quem já tem graduação e quer fazer um treino de Kihon Shotokan. E temos a série de vídeos Aulas de Kumite, que é um treinamento de luta. Então você vai lá numa dessas séries aí, você vai encontrar a aula ideal para você. E temos também, claro, né? O Clube Karatex, que é a nossa plataforma de assinatura, para você ter muito mais conteúdo na sua casa, no seu celular, para você poder treinar, para você complementar o seu treinamento. Bora então? Vamos para o treino. Vamos começar. Essa aqui vai ser uma aula simples, uma aula básica de golpe de Karate. Então vamos começar com aquecimento já fazendo técnico. A gente vai fazer um pouco de técnico e um pouco de aquecimento. E sempre os nossos treinamentos, eles estão pensando em quem está em casa, em um local muito pequeno, para você treinar na sua garagem, no seu quarto, na sua sala, ou até mesmo no ar livre. Então vamos lá. Fica em pé a primeira vez, assim, postura natural. Encaixa quadril, abaixa os ombros e contrai o abdômen. Olhando para frente, vamos fazer um soco, Tizuki. Puxa a mão aqui no Riqui T e coloca a tua mão esquerda, ó. Então vamos lá, a mão esquerda é essa aqui a tua, essa é a minha direita, né? Sou o espelho. Coloca a tua mão esquerda na frente. Socando, Tizuki, junto comigo. E aí, show de bola. Agora vamos fazer a base Kibadati. Vai, faz a postura Kibadati aí. Pé virado para frente, encaixa o quadril, flexiona os joelhos. Socando o Tizuki na base Kibadati. Atenção. E aí, respira fundo. Olha só, rotação do punho no final do golpe. Você tem que socar com o punho virado para cima e no final vai fazer isso aqui, vai fazer esse giro. Na hora da puxada, você gira para cima. Isso é para soltar, né? Se alguém te agarrar, o lutador dele está agarrado, segurando o teu punho ou na manga da tua roupa, você vai fazer giro até soltar. Vamos lá, agora nós vamos fazer dois socos. Nidanzuki. Vai, faz a base Kibadati. Postura do cavaleiro. Obviamente que ninguém vai lutar de frente. Isso é para fortalecimento das bases. Fortalecimento dos membros inferiores das tuas pernas. Para você ficar forte aí. Vai lá. Fortalecimento das tuas pernas. Soco Tizuki. Nidanzuki. Dois socos. Aí. I. Ni. Sol. Chi. Go. Ro. Chi. Ha. Kyu. Du. He. E aí. Aí, lembra de dar o Kiyai, hein? Lembra de dar esse Kiyai. Vai, troca a mão. Troca o braço. Nós vamos fazer com o outro braço agora. Dois socos. I. Ni. Sol. Chi. Go. Ro. Chi. Ha. Kyu. Du. Kiai. He. E amém. Aí. Ficou com dor nas pernas, né? Vamos fazer um trabalho de pernas agora, de levantamento de joelho. Que é para fazer aquecimento. Vai. Coloca a perna esquerda à frente. Faça assim com as mãos. Sobe o joelho aqui na mão. Não é para baixar o corpo. É para subir o joelho mesmo. Prepara. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou a perna. Vamos lá. Faz a base. Prepara. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E bora. Agora nós vamos fazer o levantamento de joelho na lateral assim. Aqui ó. Então você vai fazer primeiro com a tua perna esquerda. Isso. Como se fosse subir na bicicleta, ou na moto, ou no cavalo. Aqui. Tá? Mas é só a levação do joelho. É para trabalhar a mobilidade do quadril. Atenção. Comigo então aqui do lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só cinco. Beleza? Outra perna. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Muita gente chega no canal e faz pergunta. Cece, como é que eu melhoro meus chutes? E aí o que eu respondo? Você faz as aulas. Todas as aulas do canal, eu dou uma dica. Se você fizer todas as aulas, no decorrer do tempo, você vai pegar todas as dicas. Então, essa é uma delas. Você tem que melhorar a mobilidade do quadril. Tem algumas aulas específicas aqui no canal de exercícios. De preparação física. Lá no Culi Caratexista também tem aulas específicas de preparação física, flexibilidade, alongamento e mobilidade. Para você chutar melhor. Vou mostrar uma aqui. Essa você pode fazer sempre. Com o passar do tempo, você vai ficando com. Você vai começar a chutar melhor. Faz a elevação frontal e leva a perna para o lado assim. Aí deixa cair. O outro lado. Levanta o joelho para frente, joga para o lado e deixa cair. Ok? Bora lá. Uma vez para cada perna. Um. O outro lado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí, beleza. Agora a elevação frontal. Prepara a perna esquerda à frente. Prepara a outra mão assim como o alvo. Então você começa levantando baixinho. Na medida que for aquecendo, vai subindo. A tua perna vai começar a subir mais alto. Se você fizer esse exercício como aquecimento, assim, várias vezes durante muito tempo da tua vida, as tuas pernas vão ficar muito fortes. E você vai chutar bem. Atenção. Preparar. Aí, comigo. Um. Agora um pouco mais alto. Dois. Três. Quatro. Tenta colocar o pé aqui na mão. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vai em cima. Dez. Desce. Aí. Bora. Toca do lado. Preparou? A primeira vez é embaixo. Um. Dois. Três. Vai subindo. Vai subindo a tua mão. Quatro. Cinco. Mais alto. Seis. Mais alto. Sete. Oito. Nove. Lá em cima. Dez. Aí. Faz isso sempre que você vai melhorar. Agora nós vamos fazer o levantamento lateral. Então, para o teu lado esquerdo. O pé vai ficar assim. De forma de faca. Que é a preparação para depois você chutar o Yoko Giri. O chute lateral. Mas faça esse exercício antes. Que vai te dar força. Equilíbrio. Vai te dar precisão da técnica. E você vai fortalecer os teus membros inferiores. Então, vamos lá. Atenção. Olha do lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai subindo. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá em cima. Aí. Você sempre tem que tentar fazer mais e melhor. Treinar sempre com esse objetivo. Mais e melhor. Mais rápido. Mais forte. E a base mais baixa. O pé mais alto. Mais equilibrado. Bora. Pé na direita agora. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Os primeiros cinco foram embaixo. Agora vamos subir. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora lá em cima. Dez. Um. E beleza. Muito bom. Faz isso sempre que você vai ser bom. E outra. Não precisa estar treinando Karatê. Numa aula específica. Você pode estar num intervalo. Numa hora de descanso. Qualquer dia da semana. E fazer levantamento. Fazer elevação da perna. Pra frente. Pros lados. Pra trás. Você pode fazer isso várias vezes na semana. Sequência de dez. Se fizer duas ou três vezes na semana. Eu te garanto que em seis meses. Ou um ano. Você vai estar chutando bem. Vai lá. Elevação pra trás agora. O tiro. Mas atenção. Não é chute. É exercício. Pra melhorar o chute. Então você vai colocar a perna pra trás. Vai baixar o tronco. Bora comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Troca o lado. Atenção. Aqui. Tem que baixar o tronco assim. E jogar o calcaire pra trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Show de bola. Agachamento. Vou fazer essa perna. Prepara. Perna da largura dos ombros, mais ou menos. Você vai agachar. Faz isso. Joga o caderno pra trás. Sobe. Comigo. Atenção. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Bom. Bom. Muito bom. Vamos trabalhar um pouco mais os braços agora. Enquanto a gente descansa a perna, ok? Vai lá. Vou fazer a base zen kutsu dati. Perna esquerda à frente. Yoi. Yoi essa posição aqui. Prepara a defesa gedan barai. Defesa embaixo. Esquerda à frente. Aí. Vem. Zen kutsu dati. Ajoelho da frente flexionado. Peso na perna da frente. Aí. Prepara o gedan barai. E executa somente a defesa gedan barai. Esse é um treino muito simples. Mas que vai te deixar com muita força e velocidade nos golpes. Então você tem que preparar. E executar a defesa o mais rápido possível. Cinco vezes comigo, então. Vai lá. Yoi. Ni. Sa. Chi. Go. Aí. Olha só. A puxada da mão. O riquitin. É raspando o kimono aqui. Você tem que puxar o braço em direção ao centro da barriga. Você não pode colocar a mão de qualquer jeito assim pelo lado. Porque aí o teu golpe vai ficar feio. Olha só. Assim. E agora, olha. Pelo centro. A mão que prepara. O braço que prepara. Sempre também em relação ao centro do corpo. Sempre fechar. Vai lá. Troca a perna. Base zen kutsu dati. Prepara. Gedan barai. Defesa baixa. De lado. Deixa o teu quadro de lado. Semiflexora o joelho traseiro. Preparou? Defesa. Aí agora com velocidade e força. Cinco vezes. Eito. Mi. Sa. Chi. Go. Aí. Aí. Faz sempre esse exercício. Você vai ficar com as técnicas melhores. Você vai desenvolver a velocidade e a precisão do golpe. Prepara agora na base kokutsu dati. Assim. Olha aqui. Peso na perna de trás. Isso. Pro lado esquerdo. Defesa útil. O quê? Como se estivesse fazendo o kaká hansandam ou hansandam. Você vai defender pro lado esquerdo então. Prepara a defende. Atenção. I. Mi. Sa. Chi. Go. Ei. Aí. Troca a tua base. Kokutsu dati. Peso na perna de trás. A tua parte vai ficar mais pra trás assim. Uchi o quê? Com a outra mão. Puxa essa mão aqui no riquitê. Não deixa o teu cotovelo fazer isso. Puxa lá atrás. Prepara. Defesa. Aí. Vamos falar com velocidade agora. Ei. Mi. Salto. Chi. Go. Aí. Aí. Olha só. O interessante é que quando você tá treinando nas defesas. Você tá fazendo base baixa. E esse treino de base baixa é uma musculação. É pra você ficar com as pernas fortes. Bora lá? Vamos fazer agora a defesa sotokê. Vamos voltar pra bases encurtas. O peso que tá na frente aqui. Seguindo o joelho da frente. Prepara esse braço aqui lá em cima. Lá em cima, próximo da orelha. Aponta o cotovelo pra trás. E alume o outro braço e faz a extensão. Aí. Executa a defesa. Retorada. Mais uma vez devagar. Executa a defesa com rotação do pulo. E retorna. Aí. Cinco vezes com o quimeno. Ei. Mi. Salto. Chi. Go. Ei. Troca a base. Troca a perna. Vai lá. Pena direita e frente. Baixa bem a base. Força no joelho. Força na perna. Certo? Ok. Prepara. Puxa o braço lá pra trás. Executa a defesa. Mais uma vez devagar. Rotação do quadril. De lado. Você tá de frente na preparação e tá de lado na hora da defesa. Pra defesa realmente funcionar na luta. Aí. Atenção. It. Mi. Salto. Chi. Go. Aí. Aí. Dá aquela respirada profundamente. Vai. Segura o ar. Expira. Aprende a respirar e inspirar profundamente. No mínimo três vezes. De três a dez vezes. Você vai melhorar a tua percepção. Vai melhorar a tua calma. A tua tranquilidade. O teu foco e concentração. Isso serve na vida. Não só no Karate. Você tá com problema na rua. No trânsito. Na escola. No trabalho. Na faculdade. Com a pessoa que você tá discutindo. Você para e respira fundo. Segura o ar por três segundos. E expira lentamente. Também demora mais ou menos de três a cinco segundos. Pra fazer cada movimento de respiração. Isso vai melhorar a oxigenação do teu cérebro. E vai te acalmar o sistema nervoso. Então isso cura a ansiedade. Aprender a respirar. Melhora a qualidade de vida. Melhora o sono. Melhora a ansiedade. Você tem que aprender a ter controle da tua própria respiração. E nada melhor do que começar a fazer esse controle nos golpes. Então quando você tá treinando. Faz a inspiração e contração. E inspira pelo nariz. Assopra pela boca. E puxa pelo nariz. Bora. Vamos fazer a defesa aqui o quê? Voltamos pra base Kibadat. Lá do início. Ó. Postura do cavaleiro aqui. Pé voltado pra frente. Joelho flexionado. Encaixa quadril. E baixa. Até onde tu consegue baixar sem desencaixar quadril. Não adianta fazer a base muito baixa. Olha só. Tem gente que faz assim. A base tá lá embaixo. Mas tá horrível. Tá muito errado. Então. Você vai respeitar a limitação do teu corpo. Você vai baixar até onde você consegue. Mas sem desencaixar. Sem perder. Sem deixar os pés abrirem pra fora assim. Que essa aqui é outra base. Essa aqui é Chikodat. O Kibadat. Os pés é paralelo. Vai. Encaixou. Peito pra frente. Baixa os ombros. Aqui. De onda. Aqui o quê? Defesa alta. Mais ou menos um palmo acima da cabeça. Abra a mão. A mão desce aqui pelo lado. Enquanto isso a outra tá subindo. Quando trancou esse braço lá em cima. Faz a rotação do pônei. Tá? Aqui. Vai. Mais uma vez devagar. Concentra. Olha pra frente e respira fundo. Até dez agora. Como são dois lados, né? Até dez. Comigo. It. Ni. Som. Chi. Go. Ro. Chi. Han. Chi. Chi. Ai. Ai. Gané. Show. Eu sei que a galera treina em casa, posta vídeo na rede social e me marca, tá? Galera, olha só. Lá em dois mil e vinte e dois, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, o meu Instagram foi hackeado. Tava bastante seguidor, a galera do canal que tava seguindo, e eu perdi o Instagram. Então, eu comecei do zero, tá? Se você puder, me encontra aí no Instagram, ou se existe outra rede social no futuro, né? Ou no TikTok também. Daqui a pouco vou criar outra rede social, você me procura lá. Porque eu acabo postando alguns vídeos, né? Vídeo do treino aqui na academia, vídeos que eu tô gravando, ou algumas viagens, algumas competições, alguns cursos de Karatê, algum história, alguma coisa, eu tô sempre postando. Então, você me segue também, além do canal do YouTube, você me segue em outras redes sociais aí. Vai me procurar, você vai encontrar. André Marasquin. Ok? Bora lá. Vamos fazer chuta ou o quê? Prepara aqui. Ó, perna esquerda, então. Lado esquerdo. Base Kukutsu Dati. Outra coisa, ó. Eu poderia fazer uma base assim, mas eu vou estar com o quadril desencaixado. Então, eu tenho que manter a postura correta e colocar o peso na perna de trás. Eu vou o máximo que eu consigo, dentro das minhas limitações. Certo? Isso aqui não é um treinamento pra atleta, é um treinamento pra saúde e defesa pessoal do Karatê. Na competição, você tem que baixar mais ainda, pra ter uma nota melhor dos árbitros. Mas aí, você tem que fazer um trabalho específico pra poder ter a base mais baixa. Você tem que treinar mais. Ok? Essa aqui é a base normal. Não é a base de atleta campeão. O atleta campeão precisa fazer mais força ainda. Prepara aqui, ó. Fecha a tua defesa. Isso aqui já é uma defesa. Você tá fechado. Se alguém te socar aqui, você tá protegido. Aí, vai defendendo em forma de faca. O cotovelo aqui fica dois dedos acima, próximo da costela. E essa mão defende lá na frente. Com o chutou. A mão da barriga, dois dedos acima do umbigo. Então, chutou o quê? Aí, comigo. Ic! Mi! Sa! Chi! Go! Aí! Isso! Tá queimando a perna, cara. Isso dói pra caramba. Se você treina sério, você vai sentir dor. É normal. É natural sentir um pouco de dor. E é gostoso, né? Quem treina, cara, tem que gostar dessa dor, porque ela te motiva a continuar. Ela te dá mais vontade de treinar ainda. Vai lá! Outro lado. Lado direito, agora. Peso na cara de trás. Base com a quantidade. Olha, esse pé aqui tem que ficar apontando pro lado. Assim, como se fosse um L. Tá? Você não pode deixar esse pé abrir. O segredo é deixar teu peso em cima do calcanhar do pé de trás. No pé da frente, o peso fica na pontinha do pé, no coxinho. Então, vai lá. Baixa a base. Fecha. Defesa. Fecha. Expande, né? Contração e expansão. Atenção. Eito. Ni. São. Ti. Go. Aê! Yame! Aí, esse é um dos melhores treinos. É o treino de Kihon básico. É o que faz afiar as tuas ferramentas, né? As tuas ferramentas são as partes do corpo. Que são usadas como armas no Karate. Vamos pra parte de chute agora. Atenção. Vou ficar mais longe um pouco. Yoh! Perna esquerda à frente. Kamai. Na base, Zeng Kutsugat. Aê! Aqui, você vai pra frente e dá o grito. Dá o ki-ai. Bora! Chutando o Magheri. Chute frontal, né? Faz a elevação do joelho. Levanta os dedos. Chuta e recolhe rápido a perna. Volta atrás. Bora, então, comigo. Prepararam? Até dez, hein? Vamos lá. Tem que aguentar até dez. Dez chutes. Vamos lá. Eit! Ni! São! Ti! Go! Ei! Troca a pose. Eit! Vai lá. Olha só. Esse chute que a gente está fazendo agora é pra empurrar. Um Magheri penetrante. Assim. A gente chama no Karate de Chudan, que é altura, que é Komen. Penetrante. Vai lá. Eit! Ni! São! Ti! Go! Ro! Si! Ha! Kiu! Tu! Ei! Aê! Muito bom! Agora nós vamos fazer o mesmo chute, só que de uma forma diferente. A gente vai fazer o chute mais alto, que a gente chama de Joda. Joda é a altura, a altura do rosto. que é a águia, que é pra bater de baixo pra cima. É quando você está muito próximo do adversário e você quer chutar no rosto dele. Olha só. Você vai levantar bastante o joelho. O segredo é a elevação do joelho. Quanto mais alto o joelho subir, mais alto vai subir o pé. Mais alto vai subir o pé. Como se você quisesse acertar embaixo do queixo. Está valendo aí? Está valendo você filmar? Filmar fazendo esse chute, pede pra alguém segurar uma almofada, um objeto, e você tenta chutar alto aí. Só não pode saltar, tá? Não pode pular e nem levantar o pé de apoio, porque você pode cair. Olha só. Então o pé que está no chão, ele fica firme. Assim. Evita de fazer isso. Olha só o erro comum. Esse erro. Se você levantar o calcanhar, você perde o equilíbrio e cai e pode bater a cabeça no chão. Então, faz a filmagem aí. Depois, posta na tua rede social, no Instagram, Facebook, TikTok, teu canal do YouTube. E aí me marca. Olha aqui, sensei. Estou fazendo o chute. Bora, então? Magritte Jodan. Mais alto que puder. Prepara. Mais alto dentro da técnica. Não adianta fazer alto dentro mais e errado. Preparou? Cinco vezes. E aí. Bem alto. Vai. Ni. Sa. Ti. E agora o Kiagi. Gol. E aí. E aí. Boa, boa. Troca a base. Vai. Mais alto. Atenção. Jodan. Kiagi. Magritte na altura do rosto. Vai. E aí. Ni. Sa. Chi. Gol. Ei. Beleza? Você pode tentar chutar alto aí. Pode colocar um obstáculo. Alguém segura um objeto assim e se chuta. Ok? Vamos lá. Vamos fazer chute lateral agora. Yoko Giri. Chuta para o lado, então. Assim. Primeiro, a gente vai chutar com a perna esquerda. Então, essa aqui é a tua perna esquerda. Ok? A minha direita é porque eu sou o espelho. Sou o professor. Faz a base em Kibadati. Encaixa quadril. E aí nós vamos deslizar. Aproximando do adversário. Você vai vir até a metade do caminho. Sem subir. Vai levantar joelho. E chuta. Aí recolhe a perna. Nós vamos fazer só para a esquerda a primeira vez. Aproxima, chuta, recolhe. Por que eu falo para não subir? Você não pode fazer isso. Porque aí perde o equilíbrio e o adversário te acerta. Então, você tem que ficar por baixo. Bora lá. Atenção. Lado esquerdo. Chute lateral. Chute penetrante. Para cravar na barriga. Cinco vezes penetrante. Mi. Sa. Chi. Gol. Aê. Esse chute aqui você usa para a luta e para a defesa pessoal. E para a defesa pessoal você pode fazer ele também na altura do joelho. Aqui. Muito eficiente. Muito bom. Agora, na altura do rosto, eu não recomendo chutar alto em luta de defesa pessoal. Porque é perigoso. Você pode se machucar. Mas, esse chute existe. Em alguns catar, esse chute deve ser feito na altura do rosto. Como no rei undan, por exemplo. Que é embaixo do queixo também. É um jodan kiag. É o que nós vamos fazer agora. Então, cinco vezes. Agora, nós vamos fazer parado. Sem sair do lugar. Faz a postura aqui, badachi. Fortalece base. Lado esquerdo. Só lado esquerdo. Depois a gente faz outro lado. Prepara. Levanta bem o joelho. Agora, chuta alto. Debaixo para cima. Aí. Recolhe a perna e volta. Ok? Cinco vezes comigo. Vai. Ei. Ni. Sa. Ni. 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 E aí. Troca o lado. Atenção. Outra perna agora. Os primeiros cinco. É deslizando. Se aproxima com a perna de trás. E ataca. É empurrando. Ti doi kekoro. Vai lá. Aí. Ei. Ni. Aí. Recolhe a perna. É importante recolher. Não é fazer o riki-ashi. A puxada. Só. Ti. Go. Aê. Boa. Agora chuta alto. No mesmo lugar. Não precisa mexer agora. Não sai do lugar. Só prepara. Levantando o joelho. E chuta. Atenção. Ei. Ni. Sa. Ti. Vai lá. Kiai. Go. Aê. Aê. E aí. Inspira fundo. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Mais uma vez. Três vezes. Aprende a dominar o próprio corpo. Aprende a dominar a respiração. Os pensamentos. Aprende a se conhecer. O primeiro passo do autoconhecimento. É conhecer o próprio corpo. Depois é a própria mente. Depois é o vazio. Esse é o caminho. O todo no Karate. O vazio. É a mente tranquila. A mente tranquila. Do Zen. É você não se preocupar. Não se preocupar com o passado. Nem com o futuro. Só existe o momento agora. Só existe o presente. Isso te dá calma. Te dá tranquilidade. Para você tomar as decisões na vida. Para você treinar Karate. Então você cria o hábito. Cria a disciplina de continuar treinando Karate. Não importa o que aconteça. Não importa se vai ter vídeo no canal. Se não vai. Você volta lá e treina com os vídeos anteriores. Depois você aprende a treinar sem vídeo. Treina sozinho. Depois você procura um dojo. Procura um sensei. E treina com esse sensei. Aí você volta e treina em casa de novo. Nunca para de treinar. Sempre treina. O Karate vai te levar a lugares de autoconhecimento. Para que você tenha segurança. Para que você tenha disciplina para conseguir as coisas na vida. Porque qualquer coisa que você for fazer. Seja uma faculdade. Seja um trabalho. Seja um objetivo de vida. Você precisa ter disciplina. A disciplina é característica das pessoas de sucesso. Todas as pessoas de sucesso que atingiram o objetivo. Que conquistaram algo. Elas seguem essa regra. O que é disciplina? Não é subservência. Não é obediência a alguém. A disciplina é você fazer aquilo que você prometeu para ti mesmo. Se você prometeu Karate. Se você prometeu que vai treinar. Que vai chegar na faixa preta. Que nunca mais vai parar de treinar. Você tem que cumprir isso. Você tem que cumprir toda semana. Não pode ficar um mês sem treinar. Só porque ele estava cansado. A disciplina é você treinar mesmo quando está cansado. É você vir para a academia. Ou treinar em casa. Mesmo com problema. Mesmo com sono. Mesmo com fome. Você vai lá e treina. Depois você resolve outras coisas. É prioridade. Quando o Karate se torna prioridade. Você consegue. Você consegue mesmo. Então essa foi a minha dica. Esse foi o treino de hoje. Espero que tenha gostado. Lembra de deixar o teu comentário aí no canal. Comenta se você está treinando. Quantas vezes por semana. Onde você treina. Se é sozinho. Se é em casa. Se é no Dojo X. Se você está na plataforma do Clube Karate X. Temos muitos alunos online treinando junto. E nós temos um grupo do WhatsApp. Mas atenção. O grupo do WhatsApp. É só para quem é aluno do Clube Karate X. Tá pessoal. Não é para todo mundo. Mas você pode fazer parte então. Clica no link aí. Karatex.com.br Que você pode ser parte do Clube. E deixa o teu comentário então. E se você não curte o canal ainda. Começa a curtir o canal. Começa a seguir. A gente bateu aí 100 mil assinaturas. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas eu espero que quando a gente consiga chegar a 200. A 1 milhão. Não sei. Vamos ver do que o Karate é capaz no Brasil. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Os.